Estamos gravando, Daniel Wilt aqui, eu gosto muito de fazer esses papos, né, eu conecto e reconecto com pessoas e é interessante fazer conversas ao mesmo tempo que é quase como, e aí, como é que você tá, tipo, você tem um tempo que a gente não se fala e tal, e hoje eu tô aqui com a Isis, eu tava tentando lembrar que o último ano que a gente se viu ao vivo e presencialmente, vamos chamar assim, acho que foram 10 anos atrás, né, e aí a gente tava nessa, pô, o que que vamos conversar e tal, o que chamou a atenção pra esse papo aqui foi, é um assunto chamado de journaling, né, e no caso, a gente fez umas stories lá falando sobre bullet journal, e aí eu falei, cara, a gente precisa trocar ideias sobre esse assunto, a gente precisa se reconectar e tal, e é interessante, hoje de manhã tem um autor aqui, empresário que eu acompanho, o João Paulo Pacífico, e aí o vídeo, o áudio dele de hoje era sobre como era importante a gente se reconectar com pessoas que a gente não falava há algum tempo, e eu falei, pô, tipo, logo depois eu te mandei a mensagem ali, e aí, confirmado hoje, e tal, tudo certo, né, nós tínhamos falado semana passada de estar trocando essa ideia, e quero agradecer pelo teu tempo, a gente tá nos horários próximos, mas estamos em países bem longe, um longe do outro e tal, mas quero dar boas-vindas pra ti, e queria te apresentar pra galera que não te conhece, quem que tá assistindo, onde tu estás, né, e o que andas fazendo, e depois a gente vai entrando nos assuntos aí. Meu nome é Isis, eu tô no Canadá, né, mas especificamente numa cidade que se chama Alma, fica a duas horas e meia de Quebec City, é uma cidade francófona, a gente tem muita neve aqui, a gente tem oito meses de inverno aqui, porque fica mais ao norte, né, e é um lugar muito tranquilo, eu tava explicando agora pro Daniel, que é mega tranquilo aqui, e eu trabalho aqui numa ONG de finanças pessoais, na verdade é finanças familiares, né, eu sou assistente social aqui, eu digo que eu sou assistente social aqui, porque na verdade minha formação não é essa, eu sou administradora de empresas, né, eu fiz uma especialização aqui em contabilidade, né, e aí meio que uma coisa muito por interesse próprio mesmo, e aí as coisas meio que foram rolando até eu chegar onde eu tô agora. Interessante. É uma coisa que eu tava com curiosidade, né, tem muita gente que assiste aqui no canal que trabalha com desenvolvimento de software e tal, eu não sei se tu vai te lembrar disso, mas tu organizou um dojo de costura. Era um costura dojo, então pra ensinar a galera a costurar e tal, e fazendo a estrutura de um dojo, né, tava lembrando disso aqui, eu falei, cara... É verdade, é verdade, não, eu tinha uma empresa em Porto Alegre, na verdade, se eu contar toda a minha história com Porto Alegre vai ser uma choradeira, mas eu tinha uma empresa em Porto Alegre chamada Mancúspia, e aí então eu ensinava as pessoas, até hoje eu faço costura, né, tipo assim, a gente fez máscaras aqui em casa, e é muito engraçado, né, cara, porque é tipo, agora esse momento assim que a gente tá vivendo, que é um momento de pandemia e tal, não tem momento mais apropriado pra esse tipo de coisa que eu aprendi, passei minha vida inteira desenvolvendo, assim, tipo isso, assim, de costura, né, e de repente eu vejo, tipo, ah, eu tô fazendo máscaras pra várias pessoas, sabe, mas eu não cobro por isso, porque enfim, né, eu acho que é uma coisa, é meio que o bem-estar social também, né, então eu faço máscaras, máscaras tem filtro dentro, as pessoas trocam o filtro, lavam a máscara, era isso. Que bom, que bom. Mas sim, eu fiz um dojo de costura, talvez se fosse hoje em dia eu faria um dojo de costura online. A fazer máscaras? Ensinando a fazer máscara. É um lance, é um lance. Sabe que a coisa de finanças pessoais, até depois pra galera que quiser entender, assim, um pouco mais do tipo de assuntos que a Isis trabalha e comenta, eu vou deixar o link do Medium dela na descrição também, do Instagram, então a galera pode acompanhar um pouco desses stories e tal. Mas a coisa das finanças pessoais é bem interessante, a gente tava falando sobre o assunto dívida, né, e aí quando tu falou assim, eu falei, na verdade, eu tenho dívidas, né, a questão do estar ou não endividado não era uma questão de se minha conta no banco tá beleza ou se eu consigo pagar minhas contas em dia, mas toda compra futura, o pagamento futuro que a gente tem é uma dívida, né, isso é uma parada de consciência, assim, pra se ter, né. Eu fiquei pensando, assim, tipo, vários exercícios que eu já tentei fazer, tentei que eu digo que a gente acaba esquecendo às vezes e vai no outro modo, né, mas do tipo comprar só as coisas no modo débito ou comprar só quando tiver o dinheiro inteiro, às vezes tem várias lógicas que a gente pode começar a usar pra isso, assim, né, o que que acaba, o que que quando tu vai nessa coisa do pensamento familiar, o que que acaba aparecendo nesse processo teu? É que depende, né, tipo assim, eu acho, eu acho primeiro que é muito, que prioridade é uma coisa muito pessoal, né, então eu trabalho com uma coisa que eu chamo de finanças gentis, tá. Eu dei uma entrevista faz pouco tempo atrás pras meninas do Calma Gente Horrível, que é muito engraçado, mas falando exatamente sobre isso, assim, sobre como a gente enxerga o dinheiro de uma maneira muito dura, né, e na verdade a gente tem que ser muito gentil com a gente mesmo, né, por isso que eu chamo de finanças gentis, assim, eu acho que é uma coisa importante, até porque tem, por exemplo, uma pessoa, eu tava vendo os negócios agora das, aí vai entrar polêmicas, né, dos 600 reais que o governo tá dando agora no Brasil. Ah, então tem uma mãe que foi negada o benefício, e aí é uma merda, né, quando o benefício eu posso falar palavrão? Meu, eu falo palavrão, desculpa, eu falo palavrão pra caralho. Eu falo muito palavrão também, então estamos num ambiente tranquilo pra isso. Eu falo muito, eu só tenho cara de boazinha, eu falo muito palavrão. Então, assim, é uma merda que ela não recebeu o tal do benefício, aí, então ela tava criticando, dizendo assim, tipo, ah, mas o cara lá recebeu o benefício e fez uma festa. E aí, então, tipo assim, ah, tu não pode comparar a tua necessidade com uma necessidade do outro, né, até porque também a gente não sabe qual é a necessidade mental daquela pessoa. E isso daí é muito complicado, sabe? A gente entra numa seara de comparação de sofrimento que é muito difícil, sabe? Tipo assim, ah, quem é que sofre mais? A mãe que tá com o filho ou o cara que, de repente, ele precisa de uma pessoa do lado dele, sabe? Enfim, claro que nesse momento de confinamento não é pra fazer festa, a gente não pode fazer festa, mas se o cara quiser comprar uma garrafa, uma caixa de cerveja e no outro dia ele vai se sentir bem, eu acho que é uma, eu acho que é válido. Então, por isso também que eu falo muito sobre isso, assim, tipo, sobre finanças, ah, a finança, ela tem que tá aliada com o teu, ah, ou a maneira como tu vê as tuas finanças, né, ela tem que tá aliada com a maneira como tu vê também a tua vida. Então, se uma parte da tua vida é fazer festa, ou se uma parte da tua vida é comprar cerveja, ou se uma parte da tua vida é fumar cigarro, eu não posso chegar pra ti e dizer pra ti, olha, tu tem que parar. Porque eu não quero entrar nesse julgamento, tu entendeu? Mas a gente vai separar uma parte das tuas contas pra fazer isso. Entendi. Isso conecta um pouco com uma coisa que eu trabalho bastante com quem conecta comigo, que é sobre o pensamento de estilo de vida, né? Que é uma coisa que vem desde o livro do Tim Ferriss, lá do Trabalho e Quatro Horas por Semana, ele tem essa brincadeira do Lifestyle Design, né? Como é que, que estilo de vida que se quer ter. Então, se pra essa pessoa é tomar cerveja de assim, de anão, pra outra é fazer alguma festa, agora que seja uma festa pessoal, ou pro núcleo familiar ali que se vive, ou coisa assim, é possível, né? Mas tudo tem nessa questão do que que eu considero o meu estilo de vida, né? Algumas pessoas pode ser só ficar viajando pelo mundo, enfim, agora estão paradas um pouco. Todo mundo em confinamento, eu tenho umas amigas minhas que estão trancadas, assim, tipo, moram num lugar, estão trancadas em outro, completamente diferente, elas não podem sair, né? É, tem esse lance. Mas interessante, interessante. E aí, quando conecta, quer dizer, quando eu, eu via Valtime, eu tu botava umas, algumas fotos de controles de finanças e coisas e tal, e aí, no momento, eu vejo um post teu e tava uma tagzinha assim, bullet journal, daí eu, aquilo ali meio que chamou, e foi quando eu fui conversar contigo, assim. E aí eu penso muito, quando eu falo, penso no processo de journal, que é isso, a gente documentar o que tá acontecendo. Na prática, muito é isso, né? Quando eu, eu tenho, eu tenho um caderno meu que ele vive comigo, onde eu tô, mesmo estando aqui em casa, na frente do computador, eu tô com o caderno aberto, fazendo a votação de reuniões que eu passo e tal, pelo simples fato de não querer guardar aquilo na cabeça, eu quero documentar aquilo ali, pra poder olhar no final do dia, poder olhar daqui a uma semana, poder olhar daqui a algum tempo, né? E aí é doido. Antes de entrar aqui com a Isa, eu tava fuçando aqui numa pasta, achei, achei coisas aqui de, sei lá, esse daqui de quando que é, por exemplo, isso aqui é 2016, isso aqui é 2016, por exemplo, tem um caderno aqui, 16 por 17, então, vai tendo de tudo que é, que é idade a coisa, né? E eu queria, eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu processo, quando é que tu viu que tu tava buscando técnicas, formas de poder fazer esses registros, como é que isso entra no teu dia a dia? Eu comecei a trabalhar com caligrafia, né? Assim, tipo, na verdade, não trabalhar, mas eu comecei como hobby, e aí eu achei que era uma maneira muito legal de me organizar, assim, me organizar financeiramente, né? E meio que as coisas vieram um pouco juntas, assim, né? Porque a primeira vez que me falaram do Bullet Journal foi uma coisa, tipo, ai, tu tem que ver Bullet Journal, eu disse, ai, gente, é muito chato fazer isso, né? Porque tu olha aqueles montes de, porque tem símbolos, né? Na verdade, essa é a linguagem, eu tenho aqui um Bullet Journal, que é esse aqui, e aí então, no início, tem os símbolos e tal, como é que tu usa? Olha a minha cara, nunca, né? Sim. Eu já tenho, eu tentei usar, eu juro pra vocês, eu tentei usar, mas não é, meu lance não é esse, tu entendeu? Porque a minha agenda do dia, eu não preciso nada pra me organizar no dia, porque a minha agenda do dia, ela tem que ser compartilhada, né? Porque eu tenho, eu trabalho nessa ONG, eu faço um monte de reunião durante o dia, eu eu converso com um monte de gente, eu faço curso, tipo, agora, por exemplo, a gente tava se falando, eu tava fazendo um curso de psicologia econômica, eu passo o dia inteiro andando num monte de lugar, então, assim, as pessoas no meu escritório, tem onde eu tô, pra eles não ficarem assim, tipo, tá, tem consulta agora e onde é que tá essa louca, tá entendendo? Então, então, nunca funcionou isso, assim, pra mim, né? De ter uma agenda. E o bom, assim, é que eu uso o Google Calendar, tá, então, pra mim funciona, que é uma maravilha, porque me avisa, assim, tipo, ah, meia hora antes me avisa que eu tenho compromisso, aí pelo menos dá tempo pra eu correr e tal. Boa. Mas o Bullet eu comecei a fazer, pra fazer meu processo de, de, já faz muito tempo, eu comecei com orçamento calendário, né, como eu chamo, que é botar tuas contas durante um mês, assim, num calendário e ir organizando, tipo, os teus recebimentos também, e aí, então, eu tinha que fazer uma previsão, tipo assim, ah, eu tenho essa grana de tal dia a tal dia, vou dizer, uma semana, porque aqui a gente recebe por semana, né, da quarta-feira dessa semana até a quarta-feira dessa outra semana, e no meio vai cair meu aluguel, vai cair a hipoteca da casa. Então, tem que guardar esse dinheiro até esse dia, né, e aí depois eu comecei por processos mais complexos, assim, né, tipo assim, ah, como é que eu vou fazer pra guardar um pouco mais de grana pra semana que vem, pra ter um rolover pro mês que vem, quando cair na hipoteca, eu já tenho essa grana guardada, então, os processos, pra minha aposentadoria, como é que eu faço, enfim, aí eu comecei outros processos, né, e deu certo, assim, enfim, e eu acho bacana, deixa eu mostrar aqui pra vocês, alguns, esse daqui é do ano passado, tá, gente? É só assim. Boa. Onde é que eu tô e tal, não sei se vai aparecer. Não, mas soltando a estrutura das ideias é legal. Que tipo de atividade? Mas eu boto sempre, e agora desse mês, na verdade, eu faço sempre assim, eu faço três meses de orçamento pra frente, eu tenho um ano, mais ou menos assim, o que que eu tenho que fazer, e aí, então, três meses, só que aconteceu coronavírus agora, e aí quebrou meu, tipo, quebrou toda a minha estrutura de orçamento, então, março foi um mês, assim, eu não consegui acompanhar nada, aí abriu, eu tenho já como organizar, mas eu tenho como organizar também, e aí eu boto os goals, boto, aí todo mês eu faço diferente, né? As outras despesas que eu vou ter, por exemplo, agora em Maia vai ter Dia das Mães, e pra não acontecer, a gente vai dizer assim, ai, como que é? Eu sabia que eu tinha Dia das Mães. Pois é, gente, todo Maia tem Dia das Mães, como em Dezembro, você não tem Natal, né? Boa. E é assim. Legal. Deixo tudo bonitinho. Interessante, é? Cada ano foi o que fiz, por sinal. Pois é, isso eu tava vendo, todo o processo dele. Não foi o que fiz, porque os outros, eu não consigo, eu não consigo encontrar caderno do jeito que eu quero. Aí eu disse, cara, vou fazer, né? Fazer encadenação, uma louca. Interessante. Ah, esse movimento de organizar, isso é uma coisa interessante, eu já tinha, eu testei vários planners, eu comecei nessa loucura dos planners em 2007, e eu testei uma cacetada de planners, e o que funciona melhor pra mim é a folha branca. Sim? E que eu comeu no meu organismo, entendeu? Então, eu acabo achando o meu jeito de operar em relação a essa estrutura, então basicamente eu acabo sendo usuário do Google Calendar, como tu também és, em relação a o que é evento, que tem horário pra começar e terminar, vai tá lá. Tudo que é informação não estruturada vai tá aqui, eu vou de algum jeito tá registrando aqui. Eu tenho, evito, às vezes quando sai daqui, vai pra um Evernote, por exemplo. Quando eu tenho atendimentos de mentoria e eu converso com alguém, eu faço notas não estruturadas aqui, aí depois eu boto no Evernote um resumo e tento lembrar de mais alguma coisa que venha na cabeça do dia do que teve. Aí já aproveito e já mando pra pessoa, ó, fiz umas notas aqui do nosso papo, fica aí também pra teu registro, né? E assim vai. E quando eu chego na questão de definir, por exemplo, tarefas do meu dia, daí normalmente eu pego um post-it. Até, eu nem tô usando agora o post-it, porque basicamente eu planejo uma atividade por vez e tento fazer ela, então eu acabo não usando mais a minha brincadeira. Mas tinha uma questão, é, post-itinhos pequenininhos, assim, cabia uma, duas, três coisas no máximo. Post-it é amor, cara. É, e aí eu vou brincando. Agora, nesses tempos, assim, eu tenho focado qual é a coisa que eu vou fazer agora. Só tem que tomar a decisão na próxima. Eu vou lá e faço. Aí depois quando eu paro, eu olho de novo, qual o contexto. Às vezes eu não tô aqui na frente do computador, eu tô na sala, estando na sala, tendo meu caderno, meu celular e meu fone de ouvido, o que que eu posso fazer? Ah, posso editar um vídeo, então eu vou editar um vídeo. Daí eu vou achando essas brincadeiras, assim, pra olhar. Eu tinha aprendido em Porto Alegre, pra tu ver como essa vontade, assim, é uma coisa que vem de muito tempo, né? Eu tinha aprendido com a Natália Arsan. Eu não sei se tu conhece a Natália Arsan. Claro. Conhece a Natália? Ai, a Natália é uma fofa! Fizemos a Desconfie, fizemos várias coisas legais. Natália, se tu ver esse vídeo, eu te amo, Natália. Ela sabe, ela sabe que eu amo ela. E aí... Ela vai vir, porque eu vou mandar pra ela o link do YouTube nesse pedaço. Ela vai ter que dar play. Ela vai ter que dar play. Ela vai ter que dar play. Não, e aí, então, assim, a Natália me ensinou a fazer Design Thinking. Perfeito. E foi uma coisa muito engraçada, porque agora, essa semana, eu fiz um outro... Eu tô fazendo vários, gente, eu tô fazendo tanto curso, eu tô a louca do curso agora. Porque, assim, esses cursos que eu faço, todos são, primeiro, são pagos pela minha empresa, né? Sim. E, segundo, é como é curso de aperfeiçoamento, entra nas minhas horas de trabalho. É maravilhoso! Claro! É ótimo! Então, eu tô fazendo... Eu fiz um curso agora de aproveitamento de tempo. E aí, foi muito engraçado que uma das pessoas, que é uma das pessoas mais organizadas do grupo, assim, eu disse assim, ah, pois eu uso muito Design Thinking, né? Que foi a Natália Arsano que me ensinou. E aí, então, ela mandou uma mensagem pra mim, assim, tipo, raízes, Design Thinking é amor. Eu disse, é amor, gente. É amor, é muito bom, é uma coisa que eu uso há muito tempo. E pra quem quer se organizar, eu acho que é uma... Especialmente pra quem trabalha em TI, né? Ele ajuda muito na coisa de entender qual é o problema de verdade. Explorar as coisas, entender a hora de tomar decisões ou de fazer escolhas. Acho que tem vários... Sim, eu só acho problemático quando tem que tomar uma decisão na hora. Tipo assim, quando tem que tomar decisão no calor do momento, eu acho que é complicado. Mas eu acho que é muito despedido, assim, o modo como a brincadeira vai olhando de tu poder definir qual o problema que tu tens e depois sair pra um processo de ideação, sair pra um processo de decisão. São pedidos de tempos diferentes, né? Sim. Pra gente se perceber mais e explorar as ideias. Acho que é uma coisa interessante. Eu comecei a pensar no meu trabalho e aí então comecei na empresa onde eu trabalho, né? E aí eu meio que espalhei a ideia, assim. E uma das coisas que a gente utiliza é o... A gente tem um serviço que a gente chama o Boatam Carton, que é um serviço de mudança a baixo custo, né? Pra quem não tem grana, porque se mudar é uma coisa cara, né? E aí então a gente entra em contato com a empresa e aí a gente dá a mudança, a gente dá uma refeição no fim do dia, que é uma pizza com Coca-Cola pra família, né? Porque a mãe não tem tempo pra organizar, ou pai, não vou dizer a mãe, né? A família não tem tempo de organizar a refeição no fim do dia, ela tá muito a tocar na água aquilo ali, então a gente dá uma refeição, a gente dá um vale compras pra supermercado e é tudo incluído, assim. Então, tipo, pra cada passo que eu vou passando, eu vou passando com post-it, assim. E aí eu organizei uma planilha pra ver onde é que eu tô com aquela mudança, né? Ah, então aqui eu já contatei o cara da mudança. Aqui o cara já tá pronto pra fazer a mudança, aqui o cara já tá, já recebeu a pizza dele, aqui o cara já pagou o que tinha que pagar, enfim. Você já tem todo o teu fluxo ali, a tua jornada, né? Não, é perfeito. E a gente sabe também, porque aquilo ali é uma planilha que fica visto pra todo mundo da equipe, né? Sim. Então, se alguém tá na impossibilidade de ir ao escritório ou qualquer coisa, eu sei onde é que tá indo aquela mudança. E eu sei qual é a pessoa, mesmo se eu tiver quatro ou cinco mudanças acontecendo ao mesmo tempo, eu sei em cada uma delas onde é que a gente parou no espaço, sabe? Sim. Então, obrigada, Natália. Muito bom, muito bom. Obrigada. Muitos conhecimentos aí, desenvolvimento de fluxo, jornadas, atendimento de jornadas, mapeamento das jornadas, visibilidade das jornadas. Mas vocês trabalham com uma coisa que é mais ou menos parecida, assim, pra gerenciamento de... De software, de tempo. De software, né? Todo vai brincando com isso. Quando vai trabalhando muito entendimento do problema, tem essa questão de uso do design think, de problematização, entender quais são essas etapas que existem, e depois o fluxo pra acompanhamento. Todas as métricas, todo o sucesso vai sendo... Ele emerge, né? O legal de ter essa parte visual é porque o teu trabalho emerge. Tu tá vendo o que tá acontecendo e todo mundo pode ver o que tá acontecendo, né? Então, é entendimento de problema, tomada de decisão, tudo vem junto nesse ciclo, assim. Isso que é bem interessante, assim. A questão do journal que tu trabalha, como é que tu falou? Tu falou a história também de organização das refeições da semana. Como é que isso acontece pra ti? E, assim, ó. Eu, antes, eu tinha um caderninho que eu botava. Eu vou explicar pra vocês bem simples, tá? Porque eu descobri o seguinte. Que tem... Eu sou a gerente dessa casa, tá? Sou eu que boto. Eu sou a pessoa que gerencia essa casa. E, além de gerenciar o dinheiro da casa, eu também gerencio as refeições que a gente faz, porque eu tenho um filho de três anos, né? Então, tem que saber, assim, tipo, o que ele tá comendo durante a semana, como é que ele tá comendo. Eu tô fazendo um esqueminha aqui bem rapidinho. Então, assim, ó. Até pra ter todos os nutrientes que ele precisa, né? Normalmente, eu deixo separado. Eu faço uma coisinha assim, ó. Eu antes... Eu tenho um caderno ainda, tá? Ele existe, mas é que agora eu tô fazendo muito mais... Eu planejo as minhas compras, né? Eu tenho... Ai, eu tô tentando... Desculpa, eu tenho um congelador. É que vai... Faz muito tempo que eu não trabalho com o português, tá? Desculpa. Desculpa. Então, assim... O freezer pode ser também? O freezer, é o freezer. É, eu tenho um freezer, né? E aí, então, vamos dizer que hoje é de 28, 29, 30... Primeiro, dois... Vai até 30... Esse mesmo é até 30, é. Vamos dizer que vai até 30, tá? Então, assim, ó. Aqui, café da manhã. Café da manhã. Almoço. E janta. Tá? Mais ou menos isso aqui. Então, aqui, no café da manhã, eu vou servir panqueca. Vou servir suco de laranja. E frutas com maple syrup, tá? Amanhã, eu vou servir café para mim e para o meu marido. Torrada. Queijo. E manteiga. Ok? Então, assim, ó. Eu vou olhar isso aqui e vou saber o seguinte. Ah, o que eu preciso para fazer panqueca? Mais ou menos a história do design thinking, né? Ah, eu preciso para fazer panqueca? Farinha, ovo, leite, sal. Ah, eu tenho tudo isso aqui em casa? Ah, eu não tenho ovos. Então, vou fazer uma listinha aqui do lado. Ó. Amanhã, eu tenho café, tenho torrado, tenho queijo. Ah, eu tenho queijo. Não, não tenho queijo. Vou botar aqui. Pô, não tenho pão mais. Pão, queijo. E assim, eu vou montando minha lista de compras. Eu vou uma vez por semana para o supermercado. Ele é super rápido porque é todo estruturado. E eu sei exatamente o que eu vou gastar e como eu vou gastar. Então, isso aqui... Isso vai te ajudando a pensar em receitas novas, em como organizar o que tu vai fazer para casa e se desafiar também e pensar em soluções diferentes. Interessante. Não, e tem assim, ah, por exemplo... Isso é semanal, esse controle. Toda semana. Domingo é o dia de ir no supermercado. Eu vou domingo porque é o dia que mais tem promoção aqui. E é o dia que está menos cheio. Domingo de manhã, assim, de manhãzinha. Eu adoro. Ah, então, fica super bom por causa dessa coisa do Covid também. Porque a gente não precisa estar... Porque aqui tem um puta controle para entrar no supermercado. As pessoas não entram, assim... Ela louca, né? Então, agora está mais chato ainda para entrar no supermercado. E, às vezes, com uma semana de supermercado que eu me planejei, eu pego o restante e digo assim, ah, mas isso aqui dá para fazer uma outra coisa. Por exemplo, se eu vou comprar um pacote de manteiga e eu, por outra semana, não preciso comprar. Então, às vezes, eu vejo assim, tipo, ah, não preciso ir toda semana. Posso ir a cada dez dias. Né? E aí eu me organizo mais ou menos assim. Isso é interessante. Eu estava lembrando de uma vez que eu morava num prédio, o prédio andar alto, e aí eu precisava de um cartãozinho para pegar as compras e tal de carro e levar, enfim, e eu perdi o tal do cartão. E aí eu pensei, não, eu consigo carregar tudo isso aqui de uma vez só. Bateu a preguiça, bateu coisa do tipo. E, obviamente, antes de entrar no elevador, estourou uma das sacolas e, obviamente, era a sacola que estava o pote de pepinos em conserva. Aquele troço estoura no chão. Deu assim, cara, o que eu vou fazer, né? Daí veio uma pessoa me ajudar a limpar e tal. Deu, ah, desculpa, o que eu faço? Foi mal. Aí me ajudou ali a limpar o chão do térreo, do prédio e tal. E aí eu falei, cara, eu não vou mais passar por isso. E aí eu passei a montar uma lista de compras baseada em peso. Então, quando ela chegava ali, no que eu achava que daria 10, 12 quilos, 15 quilos era o limite. E eu sabia que eu tinha que ir no mercado e tal. Então, era um pouco mais... A reação era menos pelas necessidades do planejamento de comida e coisa assim, mas era o que ia aparecendo. Então, eu fazia a lista de compras e tinha um número do lado. O número era como se fosse o peso daquilo aí que eu ia comprar. Eu ficava brincando com essa história, assim. Mas, na mesma época, nessa mesma época, eu acompanhava uma startup. Eu não sei que nome que ela tem agora, mas, na época, o nome dela era Food on the Table. E aí, basicamente, ela tinha uma brincadeira que tu montava o teu meal plan da semana, né? Montava a lista de refeições que tu ia fazer e tal. E ela gerava pra ti a lista de compras no mercado. Baseado naquelas receitas que tu escolheu fazer. Eu não sei qual é o nome dessa startup agora. Se eu achar, depois eu boto. Na verdade, a gente tem um livro aqui que é Paranfute. E aí, então, é sobre... É um livro, pra mim, são vários livros, né? Na verdade. E é uma parte das minhas receitas que eu pego dali. Né? E tem também a Fundação Olou, que é uma fundação que também é a mesma coisa. Tipo assim, eles dão receitas baseadas, mas é muito baseado no preço. Então, eles dão, assim, tipo, a quanta que custa cada porção. E quanto vai gastar. Porque eu controlo... Eu não controlo só isso. Eu controlo também o que eu vou gastar no supermercado. Né? E a gente, às vezes, fica pensando assim, tipo, ah, mas por que tu vai gastar? Por que tu vai controlar o que tu vai gastar no supermercado? Não sei o quê. Mas é que tudo é recurso finito, né? E é isso, na verdade, é a administração de recursos finitos. Perfeito. Que tu tá fazendo, né? E é uma coisa que, pro mundo atual que a gente tá vivendo, quando a gente pensa assim que vários lugares do mundo tão tendo seus níveis de poluição baixando e etc e tal, a gente vai tendo noção que, cara, o controle é nosso, né? A gente tem controle sobre várias dessas coisas. E isso só... Várias desses números vão mostrando pra gente. Agora a gente vê assim, caramba, é tudo com a gente. A gente tem gestão. A gente tá fazendo uma coisa assim, eu gosto muito... Meu marido, ele é muito politizado, assim, né? Então, por exemplo, a gente não compra mais produto dos Estados Unidos. Ou a gente evita, assim, o máximo que a gente pode. A gente compra produto local. E até porque também, tipo, o cara... Desculpa, mas aquele presidente dos Estados Unidos... Bom... Eu prometi pra mim mesmo é que eu não vou ficar falando de política. Não, mas enfim... A gente sabe o que que ele tá. Enfim, ele tá lá. Ele tá lá, né? Eu tô muito contigo nesse lance do consumo local, né? Eu acho que agora também nessa questão de pandemia, a gente tá comprando coisas de quem tá produzindo, de quem tá próximo da gente. Tudo ajuda, né? Nesse sentido. Valoriza, né? É, montar uma lista de supermercado baseado nisso, baseado no teu... Não só no teu consumo, na quantidade que tu vai consumir, porque também isso daí é evitar desperdício, mas organizar a tua semana de acordo com o que que tu vai... Onde é que tu vai comprar e como, sabe? Eu acho a coisa do consumo consciente uma coisa muito boa, sabe? Muito boa mesmo, assim. Acho que acabou aquele tempo do cara comprar desvairado só pra dizer que tem. Sabe que esse é um assunto que a Natália gosta muito? Depois eu posso te mandar um vídeo de uma conversa que eu tive com ela sobre essa coisa de consumo consciente. Sim. Ai, pera uma fofa, gente. E eu tava numa pilha minha de minimalismo e tal. Ainda tô, na verdade. Uhum. E aí tem todo o lance, desde compra de roupa, coisa parecida, entendeu? Tipo, eu tô de chinelo, faço 40 e... Sei lá quantos dias a gente tá já nesse negócio. Eu não uso um tênis mais, eu nem sei mais como é que é usar um tênis, entendeu? Então, a gente vai vendo assim, tipo, cara, dá pra viver com menos coisas do que a gente tem e por aí vai, né? Tô toda uma questão muito forte, a gente tá vendo. Será que eu preciso disso aqui mesmo? O que isso aqui vai me trazer de... Uma coisa meio Marie Kondo também, né? Isso aqui vai me trazer felicidade ou não? Por que eu preciso desse negócio? Diferenciar necessidade e desejo, né? Eu venho muito dessa estrutura, assim. Isso tem muito a ver com grana, né? Claro, mas detalhezinhos do tipo assim, tem uma... Esse evento aqui que a gente faz, que é a UX Conf, né? Esse aqui é um caderninho de uma das edições dela, por exemplo. Esse aqui é o Thiago Esser que faz esses desenhos. E toda a UX Conf a gente ganha um copo. Então, os copos que eu uso no meu dia a dia são copos da UX Conf, assim. E aí tinham coisas do tipo, na minha mochila eu levava um copo da UX Conf, eu levava uma caneca, eu não levava um canudo de metal, porque eu não tenho o hábito de usar canudo, mas a gente sai com as crianças, a gente leva canudo de metal. Então, às vezes são detalhezinhos, não precisar consumir alguma coisa, não precisar gerar desperdício, várias coisas desse formato, assim. Que a gente vai aprendendo a guiar, né? E tem isso como princípio, né? É um pouco dessa onda. Mas não gerar desperdício também tem muito a ver com planejamento, né? Então, eu acho que de uma certa maneira também, tu não pode deixar de falar do teu lugar de privilégio, sabe? No momento em que a gente fala sobre isso, assim. Tipo, ah, tu tem possibilidade de fazer um... Por exemplo, eu tenho possibilidade de fazer meu supermercado uma semana antes, mas eu conheço gente que não tem essa possibilidade. No dia se der. No dia se der. Então, tem um lugar, assim, de privilégio que a gente tem de privilégio, que eu chamo de privilégio branco, né? Sim. Não, mas é... Mas é um privilégio branco, sabe? Que é a coisa, assim, tipo, ah, estou num país em que eu posso planejar durante uma semana em não ir para o supermercado. E quando eu vou, eu vou toda protegida, não sei o quê. Eu vou num dia que tem menos movimento. Cara, se tu tem cinco crianças e uma delas está com fome, tu não tem como parar para fazer esse tipo de coisa. É muito difícil. Realmente, esse trabalho, ele tem uma carga emocional muito grande. E eu tenho tempo para fazer isso, porque eu realmente, eu vivo num país que me possibilita isso. Mas, no Brasil, muitas vezes, eu não tinha como fazer esse tipo de planejamento. Sabe? Porque eu vivia trabalhando. Eu vivia trabalhando 60 horas. Era uma coisa maluca. Sabe? E como é que tu lida num momento de pandemia? Como é que tu lida com tudo isso que está acontecendo ao teu redor sem ter um peso emocional e um peso muito grande em cima da mulher, especialmente, né? Ai, desculpa! Não, mas é real, cara. É muito real. Tem vários assuntos que tu traz, né? A coisa do privilégio... Eu até vou deixar um vídeo que eu gosto muito de... Porque a maioria das pessoas não se liga nisso ainda, né? E a gente, quando começa a se ligar na quantidade de privilégios que a gente tem... Sim. Então, cara, eu sei que o fato de eu estar aqui conversando contigo e ter o que eu tenho e chegar onde eu cheguei, não foi meu esforço total. Eu saí com vários... Eu saí com várias casinhas à frente de uma série de pessoas que estavam lá junto comigo na mesma época ou coisa parecida, entendeu? Ter consciência disso é excelente. Uma das coisas que eu aprendi um tempo, faz pouco tempo, é que... Não é que eu ficava me escondendo atrás do meu privilégio, mas eu ficava tentando, assim, se eu ia ajudar alguém pra que aquela pessoa aparecesse, se exposse, enfim... Eu não queria aparecer. Eu não queria dizer que eu estava ali ajudando aquilo ali ativamente a acontecer. E aí um amigo meu esses tempos me falou assim, cara, tu tem que... Tu tem que aparecer e tem que dizer que tu tá aqui pra ajudar essas pessoas a chegarem mais rápido em algum objetivo. Uso o teu privilégio também pra isso. Aí eu falei, uou! Tá, beleza, né? Então, é interessante, sim, às vezes, o modo como a gente lida com essas histórias, que é tentar diminuir essas distâncias, de algum jeito. Então, com o teu conhecimento, tu consegue ajudar famílias a chegarem mais rápido em algum objetivo que elas tenham, né? Ou sair de uma situação difícil que elas estejam passando e vivendo. Tu vira um processo daquilo que eu ganhei de conhecimento, ou aquilo que eu adquiri da minha vida, e como é que eu faço isso ir além, né? Como é que eu faço isso ir adiante, né? E que excelente tu tá fazendo uma coisa que tu ainda é paga pra fazer isso, né? Quer dizer, tu conseguiu juntar uma parte de missão, uma parte de conhecimento próprio teu, que tu conseguiu desenvolver e tu consegue levar isso adiante pra outras famílias. Isso é excelente. É que o privilégio, o papel da pessoa que tem o privilégio, ela tem consciência também desse privilégio, é trazer as outras pessoas com ela. O teu amigo, ele tem razão, sabe? Tipo assim, depende também, se tu tá fazendo, tu tem que deixar muito de lado o ego, né? Tem que cortar o que é o ego. Mas se tu tá ali, por exemplo, eu sempre digo pras pessoas, gente, eu faço orçamento familiar de graça, quem quiser me procura, não tem problema nenhum, eu não vou, eu não tô aqui pra criticar o teu orçamento, onde é que tu bota o teu dinheiro, não é isso. Eu vou só te dar uma boa direção pra isso, né? E de acordo com os teus valores e de acordo com o que que tu pensa que é bom pra ti, né? Isso não é mostrar privilégio ou qualquer coisa assim, não é, não tem nada a ver com o ego, tem a ver só com a ajuda, né? Então, é importante assim, porque tipo, o cara que vai lá e tira foto depois porque fez uma doação... Não seja esse cara. Não, não seja esse cara. Não seja esse cara. Assim, agora, eu tenho visto agora algumas celebridades fazendo isso nesse momento que nós estamos e eu te dissesse, a gente tava falando dos Estados Unidos antes, mas se eu morasse nos Estados Unidos, eu teria apoiado duas causas, porque uma dessas causas era jogar um dia por um time profissional da NBA, se eu fosse sorteado por ter apoiado uma causa. Ah, olha só, viu? Então, tipo assim, pra você dizer, tá, eu quero, eu quero, eu vou tirar foto. Mas eles não deixavam receber dinheiro de fora dos Estados Unidos, enfim, parecia lá que eu era de outro país, não deixava, mas enfim. Mas, nesse caso, seria um caso que é onde a exposição, quer dizer, o uso da minha imagem pra promover um ganho de grana pra outras pessoas, pra uma causa, enfim. Aí acaba tendo algum tipo de forma de acontecer em relação a apoiar o processo de doação, de repente, coisas nesse sentido. Eu vou te dizer que daí seria o meu limite ali de por que a tua imagem poderia aparecer. Essa coisa do bragging, de estar ali mostrando, olha o que eu fiz, olha como eu sou uma filantropia, ou coisa que eu valho, a gente cai num mundo que não conecta. As pessoas, faz porque tu considera importante que é ajudar a diminuir as distâncias, né? Eu acho que esse é um pouco do movimento. Bom. Anotei aqui também a coisa do ego. Eu falo muito sobre deixar o ego de lado pelos meus lances ligados com a filosofia estoicista, né? Então, nunca ouvi falar do estoicismo. O estoicismo, ele tem uma brincadeira que a brincadeira do estoicismo seria o que acontece é só o que acontece. Esse é um dos princípios, assim. Outro princípio é do tipo eu não controlo o que acontece comigo, eu controlo o que eu faço a partir do que acontece comigo. Como eu respondo as coisas. Então, isso tá meio que nos princípios ali da coisa acontecendo. Outra coisa que a galera que estuda, pratica o estoicismo e tal tem uma questão do tipo nem a euforia, nem a depressão. Como que eu consigo... E não quer dizer... Até tem um termo que se usa que é o emotional estoicism, né? O estoicismo emocional. Não é isso. Tem que sentir tudo o que tu tá sentindo. Mas a questão é como é que tu consegue continuar te movendo sentindo a dor que tu tem que sentir. Mas tu vai ter as formas de refletir sobre aquilo, de conversar com as pessoas que pode conversar sobre aquilo. Então, os estoicos falavam muito sobre o journaling. Então, poder escrever sobre o que tá acontecendo contigo, tu poder racionalizar o que tu tá sentindo, o que tu tá passando, pra depois poder ter memórias e tal. E vários desses estoicos, os escritos deles, que eram cartas pra outras pessoas, dando conselhos ou mostrando uma lição pra alguém. acabaram virando esses livros, assim, dos estoicos, né? Então, tem Sêneca, o imperador lá, o Marcos Aurélios, é um dos grandes estoicos. Uma história, tipo assim, os caras invadindo o reino do cara e o cara fazendo notas lá do que ele tava pensando. Não, não é o momento de fazer notas. Ele tava lá colocando, racionalizando as coisas que ele tava pensando, enfim. Mas a brincadeira do ego vem muito forte, que é... O cara te distancia dele, porque ele só vai te ferrar a vida, entendeu? Tipo, tu tem que conseguir viver a tua vida pelo aquilo que tu acredita e não pelo que os outros, a tua imagem que os outros vão ter, ou a imagem que tu quer projetar, enfim, tem toda uma... O ego, ele é importante... Na verdade, todos esses processos são importantes, entendeu? Tipo, é importante ter ego também. É importante ter... É importante tu não ter ego também, sabe? Tipo, eu acho que a coisa toda tá no equilíbrio, em que como é que tu vai... E a coisa da consciência também, tu tem que estar consciente, que tu tá fazendo aquilo ali pelo ego, e não ficar ofendido se alguém aponta. Perfeito. Eu falo muito, eu tenho falado muito sobre a história do fazer de propósito. Faz de propósito. Faz de propósito, com certeza. Tipo assim, ah, eu vou fazer isso daqui, eu participei de um projeto fotográfico, e pra mim foi ego. Eu não fiz, não... Sabe? Eu tô com 43 anos, tô com... Tenho um filho nas costas, e tô interessa. Vamos lá, minha filha. Vamos tirar foto. Entendeu? Tá legal, pra mim é bacana. Né? Eu me sinto bem. Então, não tem... Eu não tenho problema nenhum em dizer que aquilo ali eu fiz pelo ego. Eu não fiz porque eu acho... Porque eu queria fazer uma coisa filantrópica, porque não é verdade. Não é verdade. Mas eu acho que isso resume bem assim, o fazer de propósito. Eu digo do fazer de propósito porque às vezes eu entro numa discussão e as pessoas eu não sei qual é o meu propósito. Tá, então, enquanto tu não sabe isso, faça as coisas de propósito. Já é um baita começo, assim. Né? Não faz porque apareceu oportunidade. Não, eu quis fazer aquilo. Eu vi o trabalho da fotógrafa, por exemplo, eu achei legal e eu quis fazer. É uma coisa que pra mim era importante e eu fiz. E é isso. E ninguém tem nada a ver com isso aí. Vem aquela história da prioridade que a gente tava falando, né? Tipo assim, o que as pessoas tem que dar opinião qual é a tua prioridade ou qual é a prioridade do outro, tu entende? É o outro que tem que decidir qual é a prioridade dele e é tu que tem que decidir qual é a tua. Sabe uma coisa que o Brasil tem que o Canadá não tem que é um baita diferencial? Quando alguém fala isso pra mim aqui no Brasil, eu puxo um boleto e dou pra pessoa. Canadá não tem boleto, né? Não tem boleto. Não, isso aí vai ficar uma discussão. Cara, aqui não tem boleto mas a gente tem transferência automática. Então, assim, lá. Aqui é o sonho. Na teoria tem a tecnologia mas não tem coisas que não tá rolando aí. É lindo. Porque assim, eu tô falando contigo, hoje, por exemplo, eu comprei uma bicicleta pro meu filho, tá? Eu comprei a bicicleta usada e aí, então, que eu tava te falando da bicicleta aí, eu fui lá, perguntei pra ela, eu disse assim, tá, como é que a gente faz? Ela disse assim, não, vou deixar a bicicleta na tua porta e tu me faz uma transferência. Fiz a transferência automática e levou três segundos. Perfeito. E aí ela disse, ah, já recebi. Eu disse, não, então tá. Porque só com o e-mail da pessoa eu mando uma pergunta pra ela, por exemplo, ah, o que que eu comprei? E aí a pessoa responde, bicicleta, né? E aí, se ela tem a outra chave, fechou, ela faz a transferência pra conta dela, tá lindo. Mas isso daí precisa de um sistema que todos os bancos, eles estão conversando. Agora, isso foi homologado no Brasil, expectativa de até fim do ano a gente poder ter esse tipo de estrutura aqui também. Ah, isso aí. Será que... Mas será que vai ser o fim dos boletos daí? Cara, eu não sei. Tu sabe que eu acho que é um problema, o único problema que eu vejo no Brasil que eu vejo... O crediário, o crediário das lojas, como é que fica isso? Aqui é ridículo de barato, de fácil. É muito fácil. É muito fácil. E esse é um problema que eu tenho muito no trabalho, porque as pessoas se endividam muito. elas acham... Por exemplo, elas contam com o dinheiro do cartão de crédito delas para fechar o fim do mês. E isso é um ciclo que não tem fim, né, cara? É muito difícil. É muito complicado. Demora, sim. Normalmente, as pessoas com quem eu trabalho demoram uns quatro meses para sair desse ciclo. Quatro meses para sair disso. E isso, assim, que a gente tem uma taxa de juros super baixa. A gente tem uma taxa de juros na média 19% ao ano. Média. Tu pode negociar, se tu é um bom pagador, tu negociar 11%, mais ou menos. Mas é... Ai, eu tô com um sol lindo aqui, gente. E aí, então, assim, ó. Aí eu ia contar uma coisa do boleto. Tá? O problema, assim, que eu vejo é que, às vezes, o brasileiro, o brasileiro em geral, tá? Não tô falando, assim, do Brasil. Eu tô falando do brasileiro em geral. Eles tornam as coisas mais complicadas do que elas realmente são. Então, as coisas não podem... Eu tenho uma impressão que existe uma vontade em fazer mais trabalho do que necessita e se manter ocupado. É uma cultura meio maluca em relação à ocupação. Sabe? Isso é uma boa discussão. A coisa do manter ocupado é uma grande discussão que eu tenho. O que é ser ocupado, né? Horas de trabalho é ser ocupado ou garantir que tu tá fazendo aquilo que é prioritário. é estar sendo útil, né? Útil pra alguém. Não, como é que foi teu dia? Não, o dia foi corrido. Uma coisa que eu frustro muito as pessoas é que elas me perguntam como é que tá e eu digo tudo tranquilo. E eu já ouvi de pessoas que eu trabalhei com falaram pra tu ter uma noção. As pessoas me diziam olha, eu não gosto que tu diga que tá tudo tranquilo. Como assim? É. Me incomoda quando tu fala que tá tudo tranquilo. eu prefiro que tu diga que tu tá trabalhando nas coisas que tu tá ocupado com isso. Eu falei tá, eu posso dizer pra ti que eu tô ocupado com isso mas saiba que eu estou tranquilo. Eu brinco com essa história. Então, mas é isso. As pessoas têm uma necessidade de se sentir ocupado de se sentir sem tempo. Né? E esses dias me perguntaram o que era liberdade que era liberdade pra mim eu dormi quando eu tenho sono e acordar sem alarme. Isso é pra mim um dos grandes ganhos que eu vejo na minha vida. Ah, mas tu tem uma reunião cedo. Tu tem filhos? Tenho. Não, eles acordam a gente. Eles acordam a gente. Eles acordam a gente. Eu nunca mais vou ter liberdade na minha vida. Mas tirando isso, volta e meia quando eles acordam a gente no meio da noite ou coisa assim. Ainda assim eu consigo acordar sem ter o alarme. Então, eu tenho lá um alarme configurado tipo, deu ruim, levanta. Né? Mas eu vou muito nessa onda do tipo, ah, mas eu tenho uma reunião cedo. Então, tentar dormir mais cedo. Vai cuidar do teu sono. E é uma coisa que o Daniel lá de trás dava a mínima ideia pra isso. Ah, que cuidar de sono, cara. Dorme pouco. Dorme uma hora e meia por noite aí. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos acontecer. E daí, ao longo do tempo eu fui vendo assim, cara, eu não preciso. Eu não preciso. Eu consigo fazer menos. Eu consigo entregar mais. Eu consigo gerar mais valor. Eu consigo dizer não pra essas dez coisas aqui. e dizer sim pra essa daqui. E isso aqui gera o recurso financeiro que eu preciso pra moldar todo o resto. Ah, mas nessas outras dez ao mesmo tempo tu poderia chegar mais rápido lá. Mas não tô com pressa. Tipo, eu tô tranquilo aqui. Mas chegar lá aonde? Entendeu? Essa é outra pergunta mágica, né? E chegar aonde? E se chegar? Pra quê? Se chegar? E pra quê? Ué? Então, eu acho assim, eu acho que isso daí também tem a ver muito com a diferença, o buraco social que a gente vive no Brasil, sabe? E que é uma coisa que aqui não existe esse buraco social. Ou existe, na verdade existe esse buraco. Mas ele não é tão evidente. Ele é mais raso, de repente. Ele é muito raso. Então, isso daí facilita pra uma série de coisas. Inclusive, a coisa da violência que a gente tinha falado, né? Sim, sim. Eu, que violência pra mim uma das razões que dão a violência uma é a demanda reprimida, né? Que as pessoas não podem comprar, elas não têm como comprar. E como é que tu, magrão, tem como comprar e eu não posso comprar? E eu dou tão duro quanto tu tá dando. Sabe? Eu tô lá paleteando caixa, eu tô lá carregando saco de farinha e tu tá atrás do computador, tá na vida boa, né? Entre aspas, vida boa. Mas, mas eu acho muito complicado. Esse distanciamento, esse distanciamento das realidades, essa é a grande questão, né? Interessante. Muito bom. Mais uma... Não, foi, cara, foi conversa, conversa muito chum, a gente navegou em vários aspectos, navegou sobre coisas que eu acabo tratando em outras histórias de vídeos aqui e tal, sobre a questão de limite, de vulnerabilidade, de eu poder estar me colocando em conversas, de repente, que só podem ser mais difíceis e tal. Tem vários assuntos que a galera, muitas vezes, foge, porque, tipo, não, não, eu não posso agora, eu tô ocupado com isso, eu tô ocupado com aquilo, o que que tá acontecendo, enfim, tem muita coisa, né? Eu tinha lido um negócio sobre isso também, da pessoa ficar sempre ocupada e ser uma... É uma ocupação desnecessária, sabe? E aí, então, vem a coisa das prioridades também, que a gente é do lado e vem as coisas também, tipo assim, ah, por que que o design thinking às vezes é tão importante? E por que que é tão importante tu organizar teu dia, sabe? Sim. Eu te digo, pra mim, a principal coisa que eu penso em design thinking seria, por exemplo, é... pensar dinheiro, a gente tá falando sobre dinheiro aqui, e eu poder discutir qual o problema do meu, do dinheiro comigo, né? O que que é relevante pra mim? Como é que isso aqui acontece? Qual é a jornada do dinheiro na minha vida? Sim. E aí, e aí tu pode começar a cair numa coisa dessas e eu chegar numa situação e dizer, cara, preciso da ajuda da Isis aqui? Porque eu acho que eu achei um problema pra resolver. E aí, a questão da vida ocupada é que tu foge das situações que são o problema. Quando tu aceita dizer sim pra tudo, a gente não diz não pra nada, e daí, como eu digo sim pra tudo, tudo eu posso, tudo funciona, como é que eu priorizo esse negócio? Não priorizo. E daí, a gente não tem tempo pra nada. É uma doideira, entendeu? É muito louco. Sim. Desculpa, meu marido chegou com a criança aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente já tá chegando no final mesmo. Ah, perfeito. Queria muito agradecer o teu tempo. Ah, imagina, não, eu tô super bem, eu fiquei super feliz de falar contigo, olha só. É isso. 2008, tu me falou, né? 2008. 10, é, fui pra ali, cara. Muito bem. A gente não falou nem metade das coisas que a gente tinha que falar, a gente tinha que falar de dívida. A gente falou um pouco de dívida, a gente, assim, abre espaço pra outra, né? Eu vou mandando pra outras pessoas, as pessoas vão trazendo mais dúvidas, e aí eu vou te chamando, e a gente vai compartilhando o conhecimento, assim. Mas eu vou deixar pro pessoal, tu me falou que vai deixar o meu contato, né? Então, tipo assim, quem tiver algum problema pra organizar sua grana, organizar sua grana durante o mês, entre em contato comigo, se isso não é cobrado. Isso é muito, eu dou mais, eu dou bastante apoio pra mulheres, né? Mas se tiver um cara endividado também, tipo, até porque também é um fenômeno meio engraçado, né? homem não pede ajuda, né? Quando pede ajuda é porque tá assim. Não, já foi gestor ou tudo? Na última, né? Sim. E tá no fim da corda já. É. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar, não tem problema nenhum, não tem julgamento, eu vou fazer a minha, a minha, o meu papel de vida nessa gente, vai ser bem legal. Muito bom. Eu te agradeço, a gente falou sobre, um pouco sobre journaling, a gente falou sobre, né, até tinha mostrado pra Isis antes ali, mas eu acabo guardando alguns cadernos das minhas, das minhas escritas e tal, tem mais, mas na prática, ao longo do tempo, eu ia tirando anotações e tal, e jogava fora, né? Algumas eu tinha marcações do tipo assim, ó, essas folhas são importantes, por exemplo. Então, se um dia eu decidir rasgar esse caderno, eu tenho que garantir que eu passo por todas as folhas que estão dobradas, porque elas são importantes. tem alguma coisa relevante nessas folhas dobradas aqui, por exemplo. Nunca te aconteceu de tu ter, assim, um caderno pra jogar fora, e aí, tu olha e diz assim, cara, eu não sei se isso daqui é importante mais. Ah, sim. É, mas também já aconteceu de eu, de eu criar palestras, eu gosto muito de mapas mentais, né? Ah, sim. de eu criar uma palestra por causa de um caderno desse que eu abri, eu li um negócio, daí aquilo ali me instalou uma ideia e eu fui lá e fiz o mapa mental e do mapa mental amanhã eu vou lançar um curso. Às vezes acontece isso também. Isso me faz não querer jogar eles fora. Porque às vezes, tipo, agora não é importante, mas, cara, tem coisa ali que tá escrita há três anos e agora que deu o clique, entendeu? Então, é meio doido, assim. Eu tive um exercício, até vou te mandar o link depois desse texto pra tu olhar. É um texto que eu publiquei numa newsletter minha duas semanas atrás, eu acho. Ele foi um texto que eu escrevi em 2018. Era um pedido de ajuda que eu fiz pra mim e eu só fui ler esse texto de novo essas duas semanas atrás. E esse troço bateu em mim, assim, de um jeito, assim, que foi do tipo, assim, irmão, agora tu conseguiu me entender. Então, assim, quase um ano e meio, quase um ano e meio depois, o texto fez sentido. Então, quando eu li, aquele texto assim, caceta, cara. Era um pedido pra mim, Daniel, toma uma decisão, cara. Me tira daqui e eu não me escutei. Eu escrevi o texto e eu não me escutei. Muito louco. Era uma voz, era teu eu do futuro, né? Era meu eu do futuro escrevendo, escrevendo várias coisas, assim. E é interessante, várias palestras que eu publiquei no meu YouTube, às vezes eu demoro dois anos pra publicar uma palestra. e aí, esses tempos também aconteceu. Eu fui editar uma palestra e no meio da palestra eu dou uma indireta pra mim. A indireta era com a plateia, entendeu? Mas aí eu fui editar o vídeo e falei assim, caramba, isso foi pra mim. É pra mim agora. Era pro meu eu de agora, que tinha que ter escutado aquela indireta ali e não prestou atenção no que aconteceu e demorou pra agir, entendeu? Muito louco, assim. Mas é legal, é legal ter essa chance, né, de poder se escutar e se ver de novo em vários aspectos. Acho que tudo é aprendizado. A gente vai ganhando essa consciência, a gente falava de consciência. Pra mim vem muito nessa busca, assim. Eu quero ter mais percepções das coisas, eu quero ter mais consciência do que tá acontecendo. Não sei se vou tomar melhores decisões, mas pelo menos vão ser mais de propósito do que antes. Ah, não, com certeza, mas esse é o objetivo. É meio nessa onda aí. Então, muito obrigado. Ai, de nada. Obrigada, Daniel. Chega a Isis aí pelo Medium, manda palminha pra ela no Medium, manda like pra ela. Manda palminha pra ela. É, eu acho muito legal o lance do Medium que tu pode ficar dando clique lá nas palminhas e tal e é infinito, né? Tu pode, não tem um limite, assim, nunca achei, né? Ai, óbvio, tem vários, tem várias palminhas. É legal. Olha só. É interessante. Isso aí. Muito obrigado, galera. Obrigada, obrigada, Daniel. Tudo bom. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.